Senhores deputados, nós vamos dar início então à nossa reunião da Comissão de Ciência, Tecnologia, Economia, Minas e Energia, a nossa quinta reunião ordinária da primeira sessão legislativa da vigésima legislatura. Nós temos a ata para apreciação, mas eu vejo que não temos ainda, está aqui o deputado Pepe Colasso, bem-vindo, deputado Matheus Cadorim aqui presencial, bem-vindo, vamos aguardar até que tenhamos mais um deputado para aprovação da ata. E nós vamos já inicialmente cumprir o objetivo principal desta reunião, que é para recebermos aqui o nosso secretário de Planejamento, Edgar, que está com a gente aqui já, e também para debatermos sobre os planos, projetos, planejamento nas políticas públicas da Secretaria de Planejamento do Governo do Estado. Uma honra recebê-lo aqui, secretário. Sei que teremos uma reunião muito produtiva e colocando aqui para a Assembleia e para a nossa população, para as pessoas que nos acompanham através da TVA, também no YouTube, aquilo que o Governo do Estado planeja para os próximos três anos e meio de mandato. e eu quero abrir essa sessão já passando a palavra ao secretário, mas já lhe fazendo algumas colocações, que é justamente em cima do objetivo que foi o nosso requerimento. Eu creio que Santa Catarina é um Estado que nós precisamos sempre ter uma visão a curto, médio e longo prazo. E a primeira pergunta que eu lhe faço nesse preâmbulo é voltada ao nosso censo demográfico. O Brasil cresceu 6,5% a sua população nos últimos 12 anos. Santa Catarina cresceu 21,78%. Nós tivemos um índice de crescimento que é o segundo maior do país, só perdemos em números absolutos para São Paulo, obviamente, e em números percentuais para Roraima. Então, isso quer dizer que nós temos hoje mais 1,3 milhão de pessoas morando em Santa Catarina nos últimos 12 anos. E a pergunta que lhe faço, já lhe dando as boas-vindas, é como a secretaria tem avaliado esses números e como nós, na sua perspectiva e da secretaria, como é que nós vamos lidar com essa situação que pode ser uma grande janela de oportunidade, desde que nós nos preparemos na área da saúde, da educação, principalmente na infraestrutura, que parabenizo já que o governador pelos 2 bilhões que vai investir no projeto Estrada Boa. E temos também as nossas BRs aqui, que é o nosso grande gargalo da nossa economia hoje, é rodovia. Então, em face a esse crescimento, notícia muito boa para o Estado, mas, meu querido secretário Edgar, estamos preparados para esse crescimento, estamos nos preparando para isso? Muito bem-vindo. Deputado Milton, presidente da comissão, é um prazer estar aqui com a disposição da comissão e da Assembleia Legislativa. Quero cumprimentar também o deputado Cadurim e o deputado Pepe, que acompanha aqui online. Antes de a gente entrar especificamente sobre a resposta da sua pergunta, deputado, eu queria fazer um registro, que o quanto particularmente estar presente na Assembleia Legislativa hoje contribuindo com o processo legislativo, contribuindo com as discussões do futuro de Santa Catarina, me faz feliz. Eu que costumo dizer que sou quase um filho, profissionalmente, falando bem, deputado Fabiano, eu falo que profissionalmente eu sou quase um filho do parlamento, né, Garcia, que está aqui com a gente há tantos anos, é, o seu Garcia a respeitar, né, então, eu, o Lígio também aqui presente, são testemunhas, o Everton aqui também, que o início da minha carreira profissional praticamente começou aqui na Assembleia Legislativa. E quando eu percebi, ainda jovem, há mais de 20 anos, e o quanto o processo legislativo, quando bem feito, pode impactar positivamente a vida de milhares de pessoas de uma vez só, isso me encantou lá atrás. E eu falei, é disso que eu quero me especializar, é nisso que eu quero conhecer. Então, particularmente, estar aqui hoje contribuindo com as discussões, pensando política pública, ajudando a Assembleia Legislativa, que é a caixa que reverbera a opinião do povo catarinense, é, particularmente, de algo de muito valor para mim. Obrigado pelo convite, e realmente eu faço de tudo o que eu puder para contribuir com toda essa estruturação da política pública catarinense através da Assembleia Legislativa. Mas o deputado Mioto falou sobre a visão que a gente precisa ter no estado de curto, médio e longo prazo, né? A gente tem isso estruturado como competências legais, que foi aprovado aqui pela Casa, na reforma administrativa, em que a Secretaria do Planejamento tem esse mote, tem essa visão. A gente tem áreas que olham o desenvolvimento territorial, a parte de cartografia, olhando as características regionais, a gente pensar especificamente o que tem de potencialidade, o que tem de fraqueza naquela região e como a gente precisa olhar de uma forma mais calma, mais preparada para cada região, porque são regiões diferentes, são capacidades diferentes e são dores diferentes. Então, no planejamento, a gente tem esse trabalho de olhar, uma determinação do governador Jorginho Mello, de olhar o pequeno município, olhar a região, olhar o detalhe, para a gente contribuir com políticas públicas que possam estruturar e fomentar esse desenvolvimento mais micro, mas no olhar um pouco mais fechado. Paralelamente a isso, a gente tem como uma grande missão contribuir, ajudar, estruturar para que o plano de governo do governador Jorginho Mello seja transformado em ações. A minha interpretação e a orientação do governador é que o plano de governo é o contrato que ele tem com o povo catarinense através do sufrágio, através da urna. E que é isso, é importante que a gente consiga materializar esse contrato que ele fez, estratificando de um plano grande em processos, em projetos, em etapas, e a gente conseguir organizar e contribuir com os outros secretários das outras pastas, que isso tenha um ritmo, que isso tenha prioridades, que isso faça com que o cidadão na ponta veja que está acontecendo a política pública que ele escolheu na urna. E pensando em longo prazo, de maneira mais macro, é uma outra missão, outra atribuição do planejamento, a gente repensar, revisitar o planejamento estratégico do Estado como um todo. Nós temos o plano de desenvolvimento Santa Catarina 2030, mas ele foi construído em 2018 e não foi revisitado desde então. E de lá para cá, nós tivemos, no mínimo, uma pandemia, que mudou lógica econômica, mudou questões sociais, mudou, inclusive, o reflexo disso também, litoralização de população, modificações das dinâmicas. Então, é um projeto que temos no planejamento também de revisitar esse documento, reinterpretar, discutir. E vamos lá, não é um documento de governo, é um documento de Estado. Isso tem que ser discutido, vai ser discutido com a sociedade, com a academia, porque é um documento em que a gente quer concentrar e a gente usar só metodologia, o planejamento é colocar metodologia para organizar o documento, em que a gente consiga ouvir as vozes catarinenses para entender o que Santa Catarina a gente quer deixar para as próximas gerações, para onde a gente quer caminhar, para onde a gente quer ir. E que esse documento sirva de base para a tomada de decisão de gestores públicos, privados, investidores, sociedade, terceiro setor, e a gente consiga falar a mesma língua, a gente tem o mesmo objetivo, o mesmo foco. Eu costumo dizer que quem não sabe para onde ir, qualquer caminho vale. E esse não é o caso de Santa Catarina. A gente tem que saber, a gente tem que focar para a gente continuar crescendo, e aí entrando no comentário do deputado Mouto sobre o crescimento populacional, a gente continuar crescendo como Estado, a gente continuar crescendo como ente federativo, como sociedade, como economia. Eu costumo dizer que o privado tem o lucro como fim, e o público tem o desenvolvimento como fim. Então, o nosso objetivo é realmente conseguir essa estruturação dos projetos, dos processos, dos planos, do planejamento, para que a gente consiga encontrar o desenvolvimento como fim, de todas as camadas de desenvolvimento. E aí, finalizando, deputados, falando sobre essa questão do senso demográfico. Como o senhor mesmo falou, isso é uma janela de oportunidade, mas também é algo muito problemático e perigoso. Se a gente não se estruturar, a gente vai acabar criando bolsões de pobreza, a gente vai acabar desequilibrando um certo equilíbrio que a gente tem como sociedade catarinense. O Estado de Santa Catarina tem aí os melhores indicadores de competitividade, de IDH. A gente perde a maioria das vezes por São Paulo por conta de tamanhos e fica até difícil fazer essa comparação. Então, para a gente continuar olhando esse tipo de foco, de futuro, de manter os nossos indicadores positivos, a gente já está se preocupando em, sim, entender aonde essa população está se alocando, o que precisa ser feito em cada uma das regiões e conecta com a primeira estrutura, o primeiro objetivo da Secretaria de Planejamento, que é o desenvolvimento territorial. Então, fazendo esse diagnóstico de para onde essa população está vindo, e a gente já sabe que o IBGE nos mostrou que é proletoral, principalmente, aí a gente começa a pensar políticas públicas preventivas e algumas até de criar oportunidades, como a questão de atração de investimentos, que por conta até de atividades anteriores, acabam tendo um pouco de facilidade nesse sentido. A gente busca juntar o diagnóstico do desenvolvimento territorial com uma atração de investimento que conecte nessas regiões para que a gente possa, tanto para as empresas, para as estruturas econômicas que venham, tenham suporte para crescer e existir, mas também que possa fazer o serviço contrário, a contrapartida que é o desenvolvimento local, que é criar geração de emprego, de renda e qualidade de vida das pessoas. Então, acho que a gente tem esse objetivo e espero ter sido claro para responder a sua pergunta, deputado. Muito bem, eu vou passar a palavra aqui aos deputados, agora já temos coro com a chegada do ilustre deputado Fabiano da Luz, que vem para abrilhantar aqui a nossa reunião. Eu coloco em discussão e aprovação a ata da quarta reunião, que já foi previamente enviada aos gabinetes, não vendo quem queira discutir, em votação, não vendo quem queira se manifestar, aprovado. Passo agora a palavra, então, aos deputados da comissão que aqui se encontram, deputado Matheus Cadorim, que é o nosso vice-presidente, deputado Fabiano e deputado Pepe Colasso, começando com o nosso vice-presidente, deputado Matheus Cadorim. Obrigado, presidente. O prazer em revê-lo. A gente conversou esses dias aqui na casa. Então, só deixa eu entender, está sendo preparado um documento, efetivamente, com um relatório sobre essas perspectivas e apontamentos pela secretaria? O documento que a gente inicia é a revisitação do Santa Catarina 2030. Então, ele tem alguns eixos já estabelecidos de desenvolvimento social, econômico, já tem uma metodologia pré-pronta, que foi um documento muito bem construído, participação da Federação das Indústrias, da Academia, Universidade Federal, a gente não quer reinventar a roda. Uma atualização desse documento. Uma atualização desse documento, porque se a gente for reiniciar todo um diagnóstico, a gente vai gastar muito tempo. É aí que eu ia chegar. Começar agora um estudo para a gente ver o que vai fazer não parece prático, mas se já é um documento pré-pronto e a gente está falando de uma atualização e, a partir daí, já se basear para medidas concretas, práticas, ainda esse ano, que se iniciem, pelo menos, aí eu já vejo uma perspectiva bem interessante. O objetivo é esse, a gente dá celeridade, como o governador costuma falar, Santa Catarina tem pressa e, realmente, a gente precisa ter pressa, a exemplo do que o deputado Mioto falou, essa vinda massiva de pessoas, isso tem impactos sociais que começam muito rápidos. Então, a gente precisa, eu entendo que política pública é remédio para dor pública, a gente tem que criar política pública para resolver problemas que a sociedade sente. Então, se a gente já tem estabelecido esse movimento demográfico, por exemplo, e isso já começa a causar impacto, a gente tem que ser ágil, veloz, para criar soluções, para dar oportunidade de que as pessoas que venham, a gente possa recebê-las bem, mas sim, elas venham com qualidade de vida. E a Secretaria de Planejamento, ela acaba sendo uma secretaria que atende as outras secretarias, ela ajuda no desenvolvimento de projetos, enfim, qual que é o maior desafio que o secretário percebeu aí, não precisa citar pastas, se não quiser, mas, enfim, o que que é que está mais complexo de administrar nesse momento, de planejar nesse momento? Deputado, muito transparente com o senhor, com a comissão, com todos, o grande desafio até agora foi reestruturar a Secretaria de Planejamento, que foi extinta no governo anterior. Então, assim, iniciar uma secretaria com todo esse escopo de competência, de atender as demais secretarias, de ser uma secretaria transversal em praticamente todos os temas de governo, que apoia o governador na tomada da decisão, os outros secretários como gestores das suas partes. A grande dificuldade foi a gente criar a secretaria novamente e já atender as secretarias dentro do possível. Então, sem sombra de dúvida, o maior desafio foi mais administrativo burocrático. E eu conto, e não é segredo para ninguém, nós não tínhamos nem o CNPJ mais. Então, eu passei por momentos assim, que até são momentos de reflexão, mas acaba sendo engraçado. Quando eu cheguei, nos primeiros dias, fui contactado pelas áreas técnicas e me disseram que a gente precisa fazer o CNPJ da secretaria. Eu falei, vamos fazer o CNPJ da secretaria. Ok. Há uma série de documentos, organizar um processinho. E aí, em um dos momentos, eu tinha que preencher um campo que tinha que ser o e-mail. Eu falei, pode botar o meu e-mail pessoal. Não, não, tem que ser o e-mail da secretaria. Eu falei, mas a secretaria não tem e-mail ainda, então espera que eu vou lá fazer o e-mail da secretaria. E fui montar o processo para a construção do e-mail da secretaria. Aí, cheguei lá e me disseram, mas eu preciso do CNPJ. Então, assim, esse tipo de detalhe que acaba sendo burocrático também faz parte da nossa avaliação que temos dentro da Secretaria do Planejamento, o escritório de processos, que serve para desburocratização e melhoria do fluxo da informação dentro do governo. Esse foi um dos primeiros pontos que a gente falou, opa, aqui, já tem algo que a gente tem que atuar para a integração desses dados, para dar velocidade. Então, foi realmente começar do zero. E isso é positivo porque a gente consegue imprimir um estilo do governo que o governador Jorginho Mero determina, uma forma que a gente tem, com os objetivos que a gente tem. Mas volto na fala anterior, deputado Cadrinha, a gente não quer reinventar a roda. A gente está identificando políticas públicas em andamento que conectam com as orientações do governador, que conectam com as necessidades que a gente tem administrativa e de planejamento, para a gente reaproveitar, para a gente entender o que tem de bom, o que não é bom a gente modificar para melhorar e aí dar sequência à atividade da Secretaria. Esse é o grande desafio. A construção está sendo vencida, a gente já está concluindo. Agora, daqui para frente, é alçar voo e conseguir realmente fazer as entregas que a gente tem como encomenda do governador, do secretariado e do povo de Santa Catarina. Consulto o deputado do PP Colasso, se deseja fazer manifestação. Está conosco online. Enquanto o deputado se posiciona, pergunto ao secretário Edgar. Recentemente houve uma reunião conjunta com a Fazenda, falando sobre as parcerias público-privadas no Estado. E também o próprio Plano de Desenvolvimento 2030 prevê uma parceria também, aproximar mais essas parcerias com a UFSC e com a FAPESC. Então, a minha pergunta vai nesse sentido. Com relação às parcerias público-privadas e as parcerias ampliadas com a UFSC e com a FAPESC, como é que está esse encaminhamento hoje? Como é que o governo está fazendo esses encaminhamentos, esse start, vamos dizer assim, uma vez que a secretaria foi criada recentemente, como a V. Exª muito bem pontuou. Mas se já está havendo esses encaminhamentos, o que está acontecendo, o que nós podemos esperar, quais as sugestões nessas duas áreas, tanto das parcerias privadas, quanto também com a UFSC e com a FAPESC, que tem a ver com a nossa comissão aqui também. Bom, presidente, eu vejo esse assunto de duas formas. A primeira, numa fala anterior, que eu entendo que política pública é remédio para dor pública. E o Estado não obrigatoriamente é o responsável para resolver essa dor pública. Ele tem como competência, mas a sociedade pode contribuir muito, porque é ela que sente a dor. E a gente criar uma política pública aderente, a gente criar uma política pública com eficácia, a gente precisa entender quem está sentindo a dor para trazer o remédio. Então, para mim, não existe mais a possibilidade de a gente colocar o poder executivo como o soberano detentor de todas as decisões e que ele tenha certeza de tudo. Eu acho que essa questão do diálogo, essa abertura da discussão, da busca de dados, da construção, da cocriação da política pública, acho que é algo muito importante e uma tendência na administração pública. Então, a gente conversar com a sociedade, conversar com o poder legislativo, com o poder judiciário, com a academia, isso vai fazer com que os nossos objetivos, que são o desenvolvimento e a qualidade de vida dos catarinenses, sejam mais eficazes, mais velozes. Então, essa é uma dinâmica que é impressa no governo, a gente ter o canal de diálogo aberto. E aí, particularmente, eu tenho muito apreço ao tema. O primeiro convite que recebi do governador era para ajudar a estruturar uma Secretaria de Relações Institucionais e Governamentais e que fosse a porta do diálogo com o poder executivo. E depois ele me trouxe essa missão de continuar abrindo o diálogo, continuar fazendo essa construção conjunta e ajudar no planejamento de curto, de médio e longo prazo. Então, esse tema de construir o diálogo, de construir a comunicação, de estar aberto a conversas com todos os tipos de público, com todos os objetivos, independente de setor, independente de ideologia, independente de foco, independente de tudo, é que a gente possa ter essa pluralidade na política pública que está sendo construída. Então, PPPs são soluções importantes e que a gente tem que avançar para dar competência, capacidade e velocidade para as entregas. E o diálogo é a matéria-prima da Secretaria do Planejamento. Também, secretário Edgar, outra pergunta que lhe faço. A nossa comissão também como Ciência e Tecnologia. O governador também foi muito feliz ao criar a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. e o V. Exª falou aqui sobre diminuir a burocracia do Estado. Se também está contemplado nesse mote do planejamento, essa atualização que está acontecendo no mundo todo, em todas as áreas do conhecimento, através da tecnologia. Hoje nós estamos implantando no Estado aqui o 5G, inclusive tem uma lei de nossa autoria do 5G, que a gente logo vai chamar também o secretário para ver como é que está sendo implementado. Mas hoje o pessoal já está falando em 6G daqui a pouco. Então, é uma revolução. Então, como estamos falando de planejamento curto, médio e longo prazo, também existe essa percepção na Secretaria de Planejamento que o governo tem condições de simplificar muita coisa para eliminar a burocracia e a tecnologia se presta a isso também. Então, se tem essa percepção da Secretaria também com relação à grande revolução, que hoje é uma questão de sobrevivência, a tecnologia e o mercado também. Hoje é um mercado global. Passa pela tecnologia também. Perfeitamente, presidente. Tanto quanto o planejamento é transversal nas matérias, a tecnologia é transversal em tudo nas nossas vidas. Vínhamos falando no carro aqui que quem se torna um especialista em inovação e tecnologia tem versatilidade para falar sobre qualquer tema. De saúde, educação, infraestrutura, própria inovação de processos, tecnologia cabe em qualquer lugar. E o governador foi muito inteligente, muito astuto em entender esse movimento e perceber que, dando foco em uma Secretaria de Estado, uma Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação focada nisso, daria o espaço e o ambiente necessário para que a gente pensasse em digitalização de processos. Ele faz a seguinte fala, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, que é do competente secretário Marcelo Fetti, ela tem que olhar para dentro do governo, em pensar em governo digital, em velocidade e qualidade para o cidadão acessar o portfólio de ações, os produtos do governo, a gente pensar em aplicativos, a gente pensar em organização de dados, em transparência, em dados abertos, todos esses temas que são aderentes à tecnologia no mundo privado tem que ser no público também, para que a gente possa ter um governo digital conectado. Então, o planejamento ajuda, levando a todas as secretarias, essas orientações do governador, que a Secretaria SCT, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, olha para dentro do governo e olha para fora do governo, criando políticas públicas para fomentar a estruturação e a melhoria do ecossistema de tecnologia e inovação do Estado de Santa Catarina. A gente está superaderente, eu falo muitas vezes, às vezes até por dia, com o secretário Marcelo Fetti, para que as nossas ações estejam bem afinadas e bem conectadas. Outro tema, secretário, que é inerente aqui à nossa comissão, é minas e energia. E hoje, a gente precisa ter muito claro isso, que é essa transição para as energias renováveis, seja energia fotovoltaica, eólica, hidrogênio verde também, que é importante aqui para o nosso Estado, a questão dos fertilizantes também. e pergunto se também existe um olhar na secretaria para isso. E voltado também à questão da própria Celeste, que estive visitando esses dias o presidente Tarcísio, e falando sobre isso, sobre o carro elétrico também. Ele me falava que a Celeste também está com alguma coisa nesse sentido, até de reaproveitar o próprio carro, de fazer a energia reversa durante a noite, por exemplo, quando não é utilizado. Então, a Secretaria de Planejamento também está com esse olhar para as energias renováveis, como é que está funcionando isso, o senhor está acompanhando, também vai conseguir incluir, que fosse muito feliz em falar que, se foi feito esse plano de desenvolvimento em 2018, com a aceleração da tecnologia que houve em função da pandemia, muita coisa tem que ser revista. Então, a minha pergunta é nesse sentido, das energias renováveis também faz parte do foco do planejamento do governo do Estado. Com certeza, deputado. Eu acho que ninguém pode deixar de olhar isso nesse processo mundial de descarbonização, de buscar energias renováveis, de a gente pensar em ESG, a gente pensar no Estado de Santa Catarina mais sustentável. O planejamento tem isso, sim, como objeto, como objetivo, e como o governador criou a Secretaria de Meio Ambiente e Economia Verde, também traz esse tema à tona. A gente pensa em opções, em sugestões, dentro do plano de governo e de projetos estruturantes, para a gente buscar essa melhoria do uso da energia. E o senhor falou sobre a Selesc. A Selesc tem um projeto muito interessante, que é a Fazenda de Energia Fotovoltaica, uma usina. Inclusive, o vizinho Tribunal de Justiça aqui já é cliente da Selesc, que criou um espaço físico com muitas placas fotovoltaicas para que possa colocar essa energia sustentável na rede e ter um consumidor específico dele. Me permite, secretário? Nós já tentamos, nessa casa aqui, a deputada, se não me engano, foi a Marlene, ou a Ada, eu também, quem sabe fica como sugestão, já que não passou como projeto, que não podia ser de nossa autoria, mas obrigar a que todos os prédios públicos, doravante, já no projeto, já contemple os painéis fotovoltaicos. Quem sabe já fica como sugestão, o senhor que ocupa essa pasta tão importante do governo do Estado, como sugestão, para que o governo possa inovar, sair na frente e que, como não pode ser de nossa autoria, deputado Matheus, quem sabe, Vossa Excelência possa ser o nosso porta-voz para que os prédios públicos que forem construídos daqui para frente já possam estar contemplados com os painéis fotovoltaicos, como sugestão. Quando a gente instala, principalmente em uma quantidade maior, que é o caso, que você pode instalar em um ponto, em um dos imóveis que tenha mais incidência solar, e ele distribui para o restante dos prédios. Não tem necessidade de ser em cada estrutura. Geralmente, o financiamento, o valor do financiamento é mais barato do que a conta atual de luz. Então, já de largada, já é uma economia. E, como a vida útil dessas placas é de 25 anos, em média, em cinco anos você já tem uma economia porque já está pagando menos do que a conta de luz, porque a sua conta de luz é praticamente zero, você paga só o financiamento. E os outros 20 anos é só de lucro. Inclusive, conseguindo uma sobra, você devolve para o hub, você devolve para a rede. Então, é só vantagem mesmo. É um número mágico do financiamento ser mais baixo do que a conta de luz. Inclusive, nós temos... E a Celeste que incentiva, porque ela também tem um problema de distribuição. Exatamente. E nós temos know-how aqui. A própria WEG é uma das campeãs em placas fotovoltaicas. A WEG, inclusive, tem sido chamada para projetos de inovação a nível mundial. Eu levo esse dever de casa como planejamento. Como a gente falou, a secretaria é uma secretaria que pouco atende o cidadão na ponta. A gente faz muito mais um suporte de planejamento, de estruturação das outras secretarias para contribuir. Mas eu levo esse dever de casa, sim, para a gente pensar em como pode estruturar. Eu só penso aqui agora rapidamente em alguns detalhes que a gente precisa prestar atenção. Nesse modelo, por exemplo, que a Celeste que tem da usina fotovoltaica, eles fizeram um mapa de insolação, um mapa de incidência solar, identificaram as principais regiões, cruzaram com terrenos que eles já tinham para não ter que ter um investimento maior, buscaram os melhores lugares, e eles criam, então, essas estruturas que possam gerar. Alguns detalhes que precisam ser pensados quando a gente coloca uma política pública com a previsão, talvez não uma obrigatoriedade, mas uma previsão, uma priorização, de utilizar é que as placas que a gente tem, elas demandam de alguma espécie de manutenção para que elas tenham toda a potência. A gente precisa de uma estruturação técnica para que, se a gente tiver um mês inteiro de chuva e é pouca captação solar, a gente possa equilibrar e a gente fazer essa acumulação. E aí, um detalhe que é bastante ruim... Mas isso, desculpe interromper. Imagina, deputado. Em Joinville, que é notória por conta da chuva, chove mais que Manaus, nós tínhamos as placas voltaicas lá e elas acumulavam no verão mais do que o suficiente para compensar o período de chuva. Claro, não. A ideia é só a gente realmente botar esse dado na avaliação para conseguir encontrar a sua melhor potência. E se a gente está falando na parte urbana, e acho que é bastante viável, é só esses detalhes de... Se a gente for levar isso também para outras estruturas, um pouco mais longe, a gente tem um pouco de problema com a questão da violência de roubo de cabo, de furto, de depredação. A Celeste que teve já um pouco de ruído em relação a isso, até por bobagem. Crianças que jogaram pedra e danificaram as placas. Então, claro, alguns detalhes precisam ser olhados, mas eu levo esse dever de casa e me comprometo a depois trazer para os deputados o que a gente está conversando do assunto no governo. É tudo uma cultura, secretário, que não tem mais volta. A tecnologia, as energias renováveis, é só uma questão de tempo. E é claro que sempre tem algum ruído, mas não tem volta. E se a gente está pensando em Santa Catarina para o futuro, são dois temas que têm que perpassar todas as secretarias. Ciência, tecnologia e energias renováveis. Mais uma pergunta que eu faço, secretário. O governador Jorginho imprimiu um ritmo e colocou uma cara agora no governo. Ele foi muito específico. Aquilo que é prioridade no governo do Estado. Então, saúde, ele sempre tem falado isso, as pessoas, as cirurgias eletivas, tentar zerar a fila. Eu acho que já passou de 50%, 60%. Não sei como é que está, mas está indo bem. A questão da universidade gratuita, também, que está andando. E a questão das rodovias. Então, em cima desses três temas principais que o governo do Estado tem priorizado, que são importantíssimos, pergunto à V. Exª, a atuação da Secretaria de Planejamento nesses três tópicos. A senhora acha que vamos conseguir cumprir essa demanda das cirurgias eletivas, da saúde, universidade gratuita. Parece que está tendo algum ruído, também, do judiciário, alguma coisa assim. Tribunal de Contas. Tribunal de Contas, também. E a questão dos dois BID e empréstimo do BID. Parece que está 1,300, mais 700 de recursos, outras fontes e tal. Aliás, falando nisso, o secretário Marcelo Fett vai estar aqui também numa reunião falando sobre a reforma tributária. Porque, do jeito que está a reforma tributária, vai onerar as empresas de tecnologia, se não me engano, de 8% para 28%. Não sei se é exatamente esse o número. Então, vai ser tema aqui de uma reunião. Agora, em setembro, eu não vou estar aqui, mas o deputado Matheus vai estar conduzindo. Mas, pergunto, em cima dessas três prioridades, além de outras tantas que o governador tem colocado, que é a saúde, a educação e rodovias, que eu acho que é importantíssimo, as três são muito importantes, se a secretaria está se organizando também para influenciar todos os segmentos, para que isso venha a fluir, a participação da secretaria também nessas coordenadas que têm sido dadas pelo governo do Estado. Deputado, acho que todo gestor não vai poder deixar de ter no seu norte a educação, a saúde e a infraestrutura para isso com o aumento de produção, mobilidade urbana e etc. E o governador tem isso como muito caro naquele olhar dele, de olhar o cidadão, de olhar a pessoa, de olhar mais de perto, de identificar como a política pública impacta a vida das pessoas. Isso tem sido passado para a gente desde os primeiros dias de governo até antes, quando a gente já começava as conversas de qual o papel de cada um dentro do governo. e o planejamento vem construindo, vem contribuindo nessas discussões, vem ajudando. Como falei anteriormente, o planejamento não faz a execução da política pública, a gente ajuda na construção, no planejamento e na parte da gestão do controle. Então, a gente vem acompanhando as pastas, existem as dificuldades de implementação, toda a ação, toda a política pública, todo o projeto de lei, todo o programa, sempre tem um ajuste aqui, a colar que precisa ser feito, mas o planejamento vem contribuindo sim, a orientação do governador, de a gente estar acompanhando e fazendo sugestões e fazendo benchmarking e olhando em outros estados o que está sendo feito e olhando para trás o que também já foi feito, o que deu certo, o que deu errado para contribuir. Volto lá nas primeiras falas. Política pública é um remédio para a dor pública e a dor pública acontece com o desenvolvimento e a mutação da sociedade. E a nossa sociedade é viva, muda o tempo todo, os interesses, os objetivos e usa um exemplo prático que impacta bastante a Secretaria do Planejamento. A gente tem, nesse olhar do desenvolvimento regional, a gente tem macro-região, região metropolitana, micro-região e, até para trazer já o tema para os deputados, a nossa legislação catarinense que define quais são as regiões metropolitanas, quando foi construída, tinha um entendimento de que... E eu era servidor aqui da casa, então, eu vi isso acontecer, de que lá atrás, quando a gente não tinha esse aparelhinho tão vivo na nossa vida, na construção da lei tinha uma orientação de que o município que estivesse incluído na região metropolitana não pagava ligação fixa interurbana para os outros municípios. Então, houve uma corrida para colocar os municípios nas regiões metropolitanas para economizar a telefonia fixa. Hoje, já não faz mais sentido nenhum. E aí, nós tivemos uma criação de uma legislação que hoje é inexequível e ineficaz, porque os 295 municípios catarinenses estão incluídos em alguma região metropolitana, o que é completamente contrário à orientação da legislação federal, e a gente já está fazendo estudo isso, vai trazer aqui para casa para a gente discutir isso, porque a legislação fala em região metropolitana, aglomerado urbano, micro-região, cada um com a sua característica, cada um com o seu encadeamento, e a gente quer adequar a legislação catarinense com a legislação federal para poder, naquela esteira de olhar o detalhe, olhar as regiões, a gente poder contribuir. Então, sim, a dinâmica da sociedade é viva, os objetivos são vivos, as políticas públicas têm que ser rápidas e aderentes a isso. Então, o planejamento vem nesse sentido para contribuir com as entregas que o governador vem fazendo e vão surgir daqui para frente muitas. Eu tenho a nítida visão de que o que foi feito no plano de governo tem que ser cumprido, sim, mas muita coisa pelo caminho vai precisar ser alterada por demandas da própria sociedade, de alteração das nossas dinâmicas. Então, a gente vai contribuir nessas discussões internas. Exatamente, secretário, é um organismo vivo, está toda hora em mutação com as transformações. A última pergunta que lhe faço é com relação às realidades regionais, o agronegócio, a indústria, o setor aqui do norte, o oeste, o turismo. a secretaria, como que a secretaria está mensurando isso, porque cada região tem a sua particularidade, eu acho que é um grande diferencial de Santa Catarina. A gente conseguir potencializar as características regionais, isso tudo vai potencializando a nossa economia. Como é que a secretaria está conseguindo mensurar isso, atualizar isso, para fortalecer e ter essa atualização no plano de desenvolvimento para 2030? Bem-vindo, deputado Berlanda, também membro da nossa Comissão de Economia, Ciência e Tecnologia, Minas e Energia. Deputado, esse também é outro fator importante, essa necessidade de a gente olhar com detalhe, olhar com detalhe a região, a gente olhar essas diferenças, faz com que a gente perceba que Santa Catarina, em que pese ter bons indicadores, ela tem muitos problemas para ser resolvido, e uma experiência que eu tenho tido, deputado, deputado Berlanda também, quando a gente sai daqui de Santa Catarina e principalmente nos ambientes em que a gente tem dos secretários de planejamento do Brasil, a fala é sempre a mesma, Santa Catarina? Santa Catarina não precisa de nada, Santa Catarina é a Suíça brasileira, Santa Catarina, Santa Catarina vai por si só, vamos olhar para os outros estados e a fala que eu falo para eles é o seguinte, espera aí, o brasileiro que passa fome em Santa Catarina tem a mesma dor na barriga do brasileiro que passa fome nas outras regiões e a gente tem mais de 60 municípios com IDH abaixo da média nacional e que a gente precisa olhar com calma e olhar também o que a gente pode fazer como poder público para melhorar esses municípios que precisam de apoio, então olhar as características, olhar as diferenças faz com que a gente saia um pouco e não fique refém do indicador, porque o indicador não é uma média, se a gente pegar o IDH de Florianópolis tem uma média, super legal, no mapa, colorido, tudo certo, mas vamos olhar o IDH do Jurerê Internacional e o IDH do Maciço do Morro da Cruz, são coisas completamente diferentes, então a gente tem o cuidado de sim manter os indicadores, ter como balizadores e a gente, como Secretaria do Planejamento, busca ser a fonte de dado, de evidência para a tomada da decisão, para a gente não ter mais tanto improviso na tomada da decisão, então a gente procura sim olhar para os indicadores, sim olhar para os números, mas não ficar refém deles, porque eles são uma média do problema e a gente precisa olhar as pessoas mais no olho, no olho, mais de perto como orientação do governador. Muito bem, deputado Berlanda, gostaria de fazer alguma colocação também, estamos quase finalizando aqui com o nosso secretário de Planejamento, bem-vindo. Quero lhe cumprimentar, cumprimento os demais deputados que participam, cumprimento o secretário, mas tivemos a oportunidade de conversar rapidamente numa reunião da bancada do PL e pedi desculpas, eu atrasei, eu estava nessa reunião, inclusive, presidente, mas o secretário foi muito atencioso no que a gente conversou nesta reunião, eu acho que o secretário está preocupado com o que também o nosso governador prometeu durante a campanha e para que se cumpra essas, exatamente, as propostas dele durante a campanha. Até, em particular, eu cobrei ao secretário a questão da ressocialização dos detentos, nós temos em todas as unidades prisionais em Santa Catarina, tem uma estrutura que está lá abandonada, que foi feita para o secretário anterior, governo anterior, e que precisa ser ativado, ativado aquilo ali, e aí o secretário provavelmente vai ter a oportunidade de cobrar dos demais secretários para que aconteçam as coisas dentro das secretarias. Então, conversamos e foi muito bem aceito pelo secretário e agradeço por a oportunidade e tenho certeza que o amigo vai conseguir ter êxito juntamente com os demais secretários. Parabéns e pelo trabalho. Obrigado, deputado Belanda. Realmente, esse é um tema muito importante, muito caro para a gente, para a gente de Poder Executivo. O governador fala sobre esse assunto. Alguns ajustes precisam ser feitos, como o senhor falou. Era uma iniciativa que já existia na administração anterior e a gente não vai reinventar a roda, como eu já falei anteriormente. O objetivo é adequar e ajustar. E a orientação do governador, Jorge, é que a gente tenha essas estruturas, mas que a gente pense em modelos de concessão e parcerias, que a gente falava de PPP, que a gente entende que não é o Estado que tem que gastar energia para fazer a administração dessas estruturas, e sim a gente tem que encontrar parceiros para continuar e para dar velocidade e agilidade. Eu sempre costumo dizer, principalmente quando converso com empresários, eu sei que os deputados, além de deputados, também são empresários. a lógica estabelecida pelo ordenamento jurídico brasileiro em que o privado só não faz o que é proibido por lei e o público só faz o que é previsto na lei, faz com que essa dinâmica entre sociedade e poder público fique confusa. Os tempos ficam diferentes. Então é nessa linha que a gente entende que o poder público precisa sim estar ombreado com a sociedade para que a gente consiga tirar o melhor dos dois mundos e a gente conseguir avançar para a melhoria da qualidade de vida e de políticas públicas na construção do futuro de um Estado de Santa Catarina. Secretário, como o tema voltou à baila, existe esse indicativo do governo federal para a privatização das BRs aqui no Estado. E o governo federal parece que colocou alguma coisa também das SCs que na campanha foi até o motivo de posicionamento do governador. BRs, ok, mas SCs, não. Então é algo que também logo nós vamos ter que abordar aqui no Estado porque o nosso grande gargalo realmente é a rodovia. Então também se a senhora quiser fazer alguma consideração sobre isso para encerrarmos. Esse é um assunto que está sendo bastante estudado pelo deputado secretário Gerri e o secretário junto com o GRANDO na Secretaria de Infraestrutura porque a gente tem que equilibrar as duas coisas, dar a condição e a capacidade do catarinense se deslocar da produção, de a gente ter uma malha de transporte como um todo atrativa para o turismo, atrativa para investimentos. O governador criou uma secretaria de portos, aeroportos e rodovias para também diversificar e olhar os outros modais para a gente ficar menos dependente só de rodovia. Isso é um tema muito quente, muito importante dentro do governo e o planejamento vem contribuindo com os dados, com as informações que a gente tem para que a gente possa avançar. E a dificuldade que eu entendo é esse equilíbrio, garantir qualidade para o catarinense, mas também uma sustentabilidade econômica para essas rodovias porque a gente precisa ter custo, ter manutenção, existe uma necessidade de olhar todos os dias. Então, eu acho que a fala do governador, eu entendo que a fala do governador é nesse sentido, a gente equilibrar as coisas, o que tem que pedagiar, tem que pedagiar para poder ter qualidade, o que não, tiver condições de não pedagiar, não pedagiar para dar garantia de menos peso para o cidadão catarinense. Exatamente. Outro acerto do governo do Estado foi criar essa secretaria, o secretário Beto, porque nós temos 21 aeroportos, 5 portos e aqui, não sei se é exatamente a pessoa certa a pergunta, mas já que citasse, e o nosso porto do Itajaí, o que está faltando para voltar à normalidade? Bem que não é bem a sua área, mas já que você conhece o todo do governo? Não conheço o todo do governo, que é muita coisa, deputado. A gente procura participar das discussões e estar atento, porque essa função é uma função estratégica para o governador, então, a gente tenta participar e eu quero fazer referência aqui à assessoria, ao time do planejamento que está aqui me apoiando, porque sem eles a gente não conseguiria dominar toda essa gama de assuntos, essa quantidade. Nós temos aqui o Lucas, a Larissa, o Rui e a Josi que estão conosco lá e, além de mais, hoje eles vieram comigo para que a gente possa organizar essa gama absurda de informações e, volto lá, cruzar as informações para ter inteligência em cima dela para ajudar na tomada da decisão. Eu vou ficar devendo um pouco sobre o assunto do Porto, eu acho que existem até questões políticas aqui que não me cabe fazer comentário, deputado. Se me permite, presidente, é a questão dos aeroportos, por exemplo, nós tivemos uma conversa com o Beto Martins, que é o secretário, havia uma promessa também de criarmos voos regionais, incentivo da questão do combustível para esses aviões regionais, então, pô, tem São Miguel, caçador, tem Correia Pinto, hoje tem um voo que vai a São Paulo, perfeito, mas não tem uma ligação da Serra Catarinense aqui para a capital, não existe uma ligação do extremo oeste de Santa Catarina com Chapecó, com o meio do Estado e depois a capital. Então, o lugar mais longe que tem de Santa Catarina é a Serra Catarinense, porque você tem que se deslocar de veículo, então, o voo regional, Chapecó, em 40 minutos você está lá, daqui a Laje, daqui a Curitibanos é cinco horas de carro, então, que haja um planejamento nesse sentido já e que se chame essas operadoras e tem aí uma operadora que tem pequenos aviões, eu viajei agora a semana passada com a Azula e Correia Pinto a São Paulo, são 32 lugares, esse avião que nós precisamos que saia de São Miguel do Oeste, que venha para a Serra Catarinense e que venha para a capital pela manhã e retorne à tarde, presidente, é isso que nós precisamos juntos, juntos com o governador, junto com o secretário, mas definitivamente implantarmos, já se passaram sete meses, secretário, nós precisamos bater na mesa e fazer acontecer. Secretário, se me permite, nós tivemos uma reunião com o pessoal da Azul falando sobre isso e o incentivo fiscal, o percentual, o valor do querosene do Paraná e do Rio Grande do Sul é menor que o nosso, então tem essa situação, também estava o secretário Beto também, mas veja, secretário, diga que a nossa comissão é economia, então é tudo, ciência, tecnologia, é o presente, o futuro, e minas e energia, então, desculpa algumas questões aqui, secretário, mas aqui a nossa comissão envolve tudo. Imagina, estou aqui à disposição para contribuir sem dificuldade nenhuma, como eu falei, a quantidade de dados são muito grandes e o que eu não consegui, eu me comprometo em trazer o dado depois e encaminhar para a comissão sem problema. Essa questão, deputado Belanda, está sendo analisada, sim, o secretário Beto, o secretário Cleverson da Fazenda, tem conversado, tem discutido, tem trazido as empresas, eu não sei dizer que status está agora, mas eu sei que eles já fizeram várias reuniões, inclusive envolvendo alguns deputados, trazendo também esse benchmark dos outros estados, mas se eu não me engano, salvo engano, posso estar me equivocando aqui, mas eu acho que tem uma decisão do CONFAES em que teria uma dificuldade de mudança agora e que os estados vizinhos já teriam feito essa mudança antes da tomada da decisão. Então tem uma questão aí jurídico, administrativa que tem que ser vencida, mas eu sei que eles estão com isso bastante na pauta, o secretário Beto bate bastante no peito, como o senhor fala, e mostra como isso é importante para o Estado, para tudo, para a gente pensar o Estado nessa integração litoral, centro e o oeste, que faz todo sentido para a gente. Muito bem, nós queremos agradecer, secretário Edgar, uma honra tê-lo aqui conosco, reunião muito produtiva, se não fosse o horário da sessão, a gente podia continuar aqui, porque assunto não falta. E colocar a comissão aqui à disposição, todos os deputados, deputado Fabiano, deputado Pepe Colasso, deputado Berlanda, deputado Matheus, deputados que também não puderam estar conosco, justificaram aqui, colocar a comissão à disposição, e eu creio que a vossa excelência também saia daqui com algumas ideias da nossa comissão também, que possamos contribuir com o governo do Estado, esse é o objetivo da Assembleia, a Assembleia tem ocupado um protagonismo para ajudar que o governo do Estado venha realmente dar certo, funcionar, esse é o objetivo de todos nós, o executivo, o legislativo, o judiciário, que quem ganha é o catarinense. Muito obrigado, prazer tê-lo conosco aqui. Obrigado deputado, fico à disposição para em outras rodadas a gente vir conversar. Muito bem. Nada mais havendo a tratar, encerramos a nossa presente reunião da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia. Muito obrigado a todos.